Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não gravava vídeos aqui do meu quarto pra vocês, né? Quem que lembra aí quando eu gravava só aqui no quarto e ainda não tinha escritório? Me conta aqui nos comentários se você é dessa época, nem faz tanto tempo assim. Bom, vim gravar esse vídeo aqui hoje no quarto porque eu quero mostrar pra vocês um pouquinho dos meus produtos de cuidados com a pele. Meus produtos que eu uso na rotina de skincare. Porque já tem muito tempo, né? Eu sei que esse é um tipo de vídeo que vocês gostam muito e já tem muito tempo que eu mostrei os meus produtos, o que eu tava usando e agora eu mudei a maneira que eu guardo eles aqui, eu deixo eles aqui mais próximos pra eu conseguir usar tudo que eu tenho. Então facilitou bastante pra mim e aí vim mostrar pra vocês porque eu sei que é um tipo de assunto que vocês adoram, né? Me conta aqui nos comentários se vocês também adoram coisas de skincare, produtos e dicas. Me conta aqui nos comentários. Bom, e o que que mudou, gente? O que mudou é que eu acrescentei muitos produtos na minha rotina. Hoje em dia eu uso muito mais produto do que antigamente. E aí, pra eu poder conseguir usar todos os produtos que eu tenho aqui, eu quis tirar eles da gaveta. Quem acompanha meus vídeos há mais tempo sabe que eu guardava todos os meus produtos de skincare em uma gaveta aqui do meu quarto, né? Na minha penteadeira. E aí eu tirei de lá e coloquei aqui em cima, do meu lado, bem pertinho aqui da minha penteadeira, onde eu fico no computador também trabalhando, né? Pra ficar mais fácil, pra eu conseguir visualizar todos os produtos melhor, né? E conseguir usar tudo que eu tenho. Já adianto pra vocês que não é a minha maneira favorita de guardar os produtos. Eu gosto, eu sou o tipo de pessoa que gosta de tudo organizado dentro de gavetas. Eu não gosto de nada muito assim em cima da estante, sabe? Porque eu acho que fica muito poluído visualmente. Mas pra conseguir usar tudo que eu tenho, eu tive que fazer isso. Porque eu preciso ver o produto pra usar, pra inserir na minha rotina de verdade. Porque se ficar ali na gaveta, gente, eu acabo esquecendo de usar, ficando com preguiça. Enfim, eu acabo não usando mesmo. Então, gente, já fica de dica aí pra vocês, né? Pra quem aí tem dificuldade de seguir uma rotina certinha de cuidados com a pele. Deixa os produtos à vista, assim, na sua frente. Pra você não ter preguiça de usar e usar tudo e fazer tudo certinho. Então, bora pro vídeo. Já clica aqui no gostei, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação. E bora conferir os produtinhos aqui. Bom, então, só pra vocês entenderem melhor, gente. Aqui é onde eu passo a maior parte do meu tempo. É aqui que eu faço a minha maquiagem. Aqui é a minha penteadeira ou as gavetas, onde eu guardo as makes, né? Vocês já viram, já fiz tour pra vocês. E é aqui que eu fico no computador também. Então, assim, eu passo a maior parte do tempo aqui. Antigamente, eu guardava tudo, meus produtos de skincare, aqui em uma gaveta. Nessa gaveta aqui. Ainda tem algumas coisas, eu vou mostrar pra vocês. Mas agora eu passei tudo lá pra frente, ó, naquela caixinha ali. Que eu já vou mostrar no detalhe pra vocês. Mas é o que eu falei pra vocês. Eu não gosto de muita coisa assim em cima da estante, ó. Pode ver que eu tenho pouca coisa. Mas eu preferi colocar ali e conseguir usar tudo que eu tenho. Então, vamos lá pra pertinho, ó, pra vocês verem. Bom, não tem como eu começar, né? Sem antes falar de onde que é essa caixinha aqui. Que eu sei que vocês vão me perguntar, porque ela é muito bonitinha. É um conjuntinho, uma caixinha e esse potinho aqui. Comprei no Shopee, tá? Paguei super barato. Amo Shopee, aliás. Eu sempre compro esse tipo de coisa lá. E aí, aqui nessa caixa, eu coloquei todos os meus produtos de skincare. A maioria deles, na verdade. Tem algumas coisas na gaveta. E aqui, nesse potinho, eu uso de lixinho. Então, é algodão, né? Sujo, que eu acabei de tirar maquiagem. Produtos que acabam, ó. Tem corretivo aqui que acabou. Então, eu vou colocando tudo aqui. Aqui do lado, gente, tem dois produtos fora da caixinha. Mas eles não vão ficar aqui, tá? Eu deixo só aqui dentro da caixa mesmo. Mas tá aqui porque eu tô testando que é um tônico da princípia. Que eu tô gostando muito, aliás. E o meu fóreo, que tá aqui. Não sei porquê. Depois eu vou pôr na gaveta. Porque, coitadinho. Eu nem uso ele. Enfim, tá aqui porque eu tô testando mesmo esse aqui da princípia. E vamos pros produtinhos aqui dentro da caixa. Ah, gente. Quase que eu esqueci de mostrar. O kit, na verdade, é essa caixa com esse potinho. E mais dois potinhos aqui atrás, ó. Quase que eu esqueci. Então, aqui eu guardo algodão. Guardo disco de algodão, na verdade. Que eu acho mais fácil pra limpar a pele. Então, eu coloco tudo aqui dentro. E já deixo aqui. E cotonete também, que eu sempre uso, né? Pra consertar alguma coisa errada da maquiagem. Então, tá sempre aqui bem fácil pra eu pegar. E aqui atrás tem duas máscaras, ó. Eu amo usar esse tipo de produto. Acho muito bom. Essas aqui da Sephora, eu gosto bastante. Então, elas já ficam aqui atrás. Pra ficar mais fácil. Bom, aqui na frente tem todos os meus serums. Todos eles estão aqui. E os produtos aqui que ficam mais na frente são os que eu mais uso. Que é esse serum aqui da Principia. Que é com 10% de niacinamide e 1% de zinco. Eu uso ele antes da maquiagem. Gosto muito. E o outro que eu uso bastante também é esse daqui da SkinCeuticos. Que é pra melhorar a textura da pele. Pra clarear manchinhas, né? Principalmente manchinhas de acne. Eu uso ele já tem uns dois anos, se eu não me engano. E eu gosto muito. Inclusive, eu tenho uma miniatura dele, ó. Que eu tô usando agora. Outro produto que eu também deixo mais aqui na frente. Porque eu uso muito. É o protetor solar. Esse daqui é o da Biore. Com fator de proteção 50+. E eu gosto muito dele. Eu uso mais no meu dia a dia, assim. E aí, nos dias que eu vou gravar vídeo pra vocês. Eu uso esse protetor aqui. Por conta das luzes, né? Muita luz, assim, direto no meu rosto. Então, eu prefiro me proteger mais. Esse daqui é com FPS 80. E é da SkinCeuticos. E eu amo esse protetor, gente. Vocês podem ver que ele tá acabando. Ó, tá todo amassadinho aqui. Porque eu tô espremendo ele até a última gota. E eu gosto muito dele. Porque ele é muito sequinho. Ele não atrapalha em nada o resultado da maquiagem. Gosto bastante. O único defeito dele é o preço, né? Ele é bem caro. Porque é da SkinCeuticos, né? Uma marca muito cara mesmo. Mas que eu amo. Outro produtinho que eu também uso muito. É esse hidratante aqui. Que é o Norma Derm Skin Corrector da Vichy. Gosto muito. Ele é muito levinho. Ele faz uma... Assim, proporciona uma hidratação mais leve, sabe? Também não atrapalha a maquiagem. E ele é um cuidado clareador e anti-acne também. Então, tudo que é anti-acne e clareador, eu adoro. Também uso muito esse produtinho aqui pra área dos olhos. Esse daqui, na verdade, ele é novo. Eu tava usando um outro de outra marca. E aí, resolvi comprar esse da CeraVe. Pra testar, né? Muita gente fala dessa marca aqui. Fala bem. A minha mãe, inclusive, ela ama um hidratante que ela tem pro rosto, né? Dessa marca. E aí, eu comprei esse daqui pra área dos olhos. Também uso bastante, gente, esse produtinho aqui, que é um ácido azelaico. Esse daqui foi a minha Dermato, que receitou. E eu uso quando, assim, a minha pele tá irritada, sabe? Quando dá uma estourada, assim, de acne. Aparece muita acne. Aí, eu uso pra dar uma secadinha, pra melhorar a textura da pele. E ele é muito bom. Não é sempre que eu uso, mas quando eu vejo que a minha pele não tá tão legal, aí eu começo a usar ele. Esse produtinho eu também uso bastante. É da Neostrata. Muito bom também pra acne. Ele já dá uma hidratada. Ele tem uma textura muito gostosa. Deixa a pele aveludada, sabe? E mais um produto pra acne é esse daqui. Que é o Deriva Micro. Ele é bem famoso. Muita gente gosta dele. E eu também amo. Acho que o resultado, assim, é imediato. Quando eu tô com a pele irritada, eu passo ele. Irritada que eu falo é de acne, gente. Eu passo ele e no outro dia já amanhece mais sequinha a pele, sabe? Dá uma secada nas acnes. Então, ele é muito bom. E todos esses produtos aqui, gente, que eu mostrei, que eu uso pra acne, né? Pra melhorar a textura da pele, melhorar manchinhas. Eu uso tudo à noite. Só esse aqui, que é o hidratantezinho da Vichy. Que eu uso durante o dia também. Às vezes eu uso ele à noite, mas eu uso mais durante o dia. Antes da maquiagem. Depois do sérum, que eu uso ali da princípia. Eu gosto bastante de usar esse hidratante. E o restante eu uso somente à noite. Porque no outro dia cedo tem que tirar. E eu vou alternando, gente. Tem dia que eu quero usar esse. Outro dia eu quero esse. Outro dia esse. Eu vou alternando, assim. Eu não tenho uma regra, sabe? O dia certo de usar cada um. É de acordo com a necessidade da minha pele. Aí, esse hidratante aqui da área dos olhos, gente, eu uso durante o dia também, tá? Bom, então aqui tem mais produtos. Mas são produtos que eu não uso com tanta frequência, assim. O primeiro é esse daqui, que é uma máscara facial de carvão ativado da Eudora. Eu amo essa máscara, gente. Não uso com tanta frequência, porque usar a máscara dá uma certa preguicinha. Porque faz muita sujeira, né? Tem que tirar depois, retirar da pele depois, enfim. Tem também um potinho de cicatricúria aqui. Que eu uso, às vezes, na área dos olhos. Quando eu vejo que essa área tá muito ressecada. Ele é um hidratante, assim, pro contorno dos olhos mesmo. E ele é mais oleosinho. Então, eu gosto bastante de usar ele. Mas eu uso mais à noite. Quando eu uso, né? Eu uso mais à noite. Por ser mais oleoso. Se aplicar a maquiagem por cima, não vai ficar tão legal. Esse produto aqui, gente, é o Pigment Claire da La Roche. Eu não uso mais esse daqui. Inclusive, tá vencido já tem um tempo. Eu só deixo ele aqui pra eu não esquecer dele, gente. Porque quando eu precisar, eu vou comprar outro desse daqui pra usar. Esse daqui nem tem mais nada. Tem só um pouquinho, mas tá vencido. Mas eu deixei ele aqui mais. É pra lembrar mesmo. Porque esse produto foi muito bom pra mim. Teve uma época que apareceu melasma no meu rosto. E aí, eu usei esse produtinho aqui. Foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Praticamente, o meu melasma sumiu. É muito raro ele aparecer. Então, esse produto aqui, ó. Sensacional. Tá guardadinho aqui pra eu não esquecer dele. Esse produtinho aqui, gente, é super legal. É um serum pra acelerar o crescimento de cílios e sobrancelha. É da Eudora. Comprei há pouco tempo pra testar. Tenho usado ele, assim, não todos os dias. Às vezes eu esqueço. Apesar de estar aqui, né? Eu coloquei aqui justamente pra não esquecer de usar nada. Mas de vez em quando eu esqueço. E, assim, ainda não notei tanta diferença. Eu acho, sim, que a minha sobrancelha tá um pouco mais cheia. Cílios eu não notei nada. Mas ainda tô testando. Tem também essa vitamina C pra área dos olhos da Paiô. É um produto muito gostoso de usar. Porque aqui na ponta ele tem um metalzinho. Uma bolinha, né? Que você vai passando, assim, na área dos olhos. E ele é geladinho. Então, dá uma sensação gostosa. Bom, e aí aqui restaram três serums. Os três são da Principe. Esse daqui é de vitamina C. 10% de vitamina C. Esse eu já usei algumas vezes antes da maquiagem. Mas, assim, pouquíssimas vezes que eu usei. Então, não tenho muita coisa pra falar sobre ele. Tem esse daqui também. Que é com 5% de cafeína. Vitamina, ácido tranexâmico e ácido ferúlico. Esse daqui eu ainda não usei nenhuma vez. E, por último, tem esse daqui. Que é com 2% de ácidos hialurônicos. E 1% de vitamina B5. Também não usei nenhuma vez. E é isso, gente. Nessa caixinha aqui ficam todos os meus produtos de skincare. Tudo que eu uso na minha rotina tá aqui. Pra ficar bem fácil aqui do meu lado. Na minha cara. Pra eu não deixar de usar nada, né? Apesar que, às vezes, rola aquela preguicinha. Mas, enfim, tá tudo aqui. E vocês viram que eu tenho muita coisa, né? Principalmente sérum. Eu não dou conta de usar tudo. Mas tá aqui pra eu não esquecer que eu tenho. Acabou um. Eu já começo a testar outro. Então, tá tudo aqui. Tudo que eu uso tá aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que ainda ficaram ali na gaveta, né? E ainda tem algumas coisas ali. Porque eu não queria deixar aqui muito poluído. Com muitos produtos. Então, o que eu quase não uso fica ali. Estoque, algumas outras coisas. Fica tudo ali. Então, vamos lá conferir. Então, vamos pra gaveta, gente. Aqui ficam todos os meus produtos de estoque. E produtos maiores, assim, que não ficaria legal de colocar ali em cima da minha estante. Então, ó. Pacote de algodão de estoque. Porque já tem lá dentro daquele potinho. Aqui tem um demaquilante bifásico. Que, inclusive, tá acabando. Aí tem uma máscara de argila. Da Hidra Bene. Já usei algumas vezes. Também gostei. Tem também esse gel esfoliante facial. Que eu uso, assim, uma vez por semana. Ou a cada 15 dias. Então, não uso tanto. Ele fica aqui. Tem outro esfoliante aqui. Então, eu vou alternando ele com aquele da Hidra Bene. Aqui tem outro protetor solar. Da SkinCeuticos. Ele fica aqui de estoque, né? Vocês viram que o outro meu tá acabando. Então, eu já tenho um aqui novinho. Aí tem um gel de limpeza, né? Um sabonete facial. Esse daqui é da La Rocha. Eu gosto muito. Eu troquei ele por pontos no Dermaclub. Aqui embaixo tem outro sabonete pra pele. Então, é tudo estoque isso daqui, gente. Que eu vou ganhando. Troco por pontos. Então, fica tudo aqui. Mas eu tenho um outro desse que tá lá no banheiro. Fica lá direto. Que é o que eu tô usando, né? Então, acaba um. Eu já tenho outro aqui na gaveta pra poder usar. Tá? Aqui tem mais algodão. Aqui tem esse pincel aqui de silicone. Que é pra aplicar máscara no rosto. Fica aqui também. Água micelar. Tem duas ali. Uma pequenininha e uma média. E ali atrás tem uma caixinha com cera de depilar o buço. Aquelas que vêm num papelzinho, sabe? E é isso, gente. Basicamente, nessa gaveta é o meu mini estoque. Mas tudo que eu uso mesmo no meu dia a dia. E fica lá naquela caixinha. E é isso, gente. Esses são todos os meus produtos de skincare. De cuidados com a pele. Me conta aqui o que vocês acharam. Se vocês gostaram, né? Da minha maneira de guardar eles aqui. Do meu truque. De deixar eles bem pertinho de mim. Pra não esquecer de usar nada. E me contem aqui como que vocês guardam os produtos de vocês, né? Pra ficar mais fácil. Pra vocês usarem tudo que vocês têm também. Se vocês gostam de cuidar da pele. De ter uma rotina certinha de skincare. Me conta tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham aproveitado as dicas aqui, né? E se você gostou, não esquece de compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Isso ajuda muito com o crescimento do canal. Também já deixa muito joinha aí. Eu sei que muita gente esquece do joinha. Mas clica aqui no gostei. Porque isso também é muito importante pra mim. E já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui pra me ajudar também com o crescimento do canal. Então é isso. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.